Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um vídeo? Quem aí está animada para o segundo dia do nosso... Como é o nome que diz, hein? Do nosso... Afirmação. Meu Deus! Projeto! Do nosso projeto. Segundo dia do nosso projeto. Organizando a casa em 31 dias. Hoje é o segundo dia e eu estou dando uma pista do que nós iremos fazer hoje. Hoje, o que será? No dia 2, nós vamos organizar os sapatos da casa. Bora lá? Cuida! Já vai deixando teu joinha, abençoado, se inscreve aqui no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, aqui você encontra vlogs diários, receitinhas e também muito assunto sobre organização. Agora vamos lá! Cuida! Esse é o estado da minha prateleira de sapatos. Está faltando sapato aqui, que está ali na sala. Essa estantezinha aqui, o meu esposo que fez foi o Isaías. E já tem aqui no canal o vídeo ensinando a fazer essa sapateira. Se você está precisando de uma sapateira, é bem fácil, não é difícil e você pode fazer a sua em casa. Se você é de Fortaleza e não tem prática com trabalhos manuais e quiser encomendar, ele também faz por encomenda. Eu vou deixar o vídeo para você aprender a fazer e vou deixar também aqui o contato para você encomendar a sua, se assim você quiser. Bora lá agora aprender a arrumar os sapatos. Se bem que hoje vai ser uma missão um pouco mais fácil aqui em casa, porque eu já tenho essa ferramenta, né, que é de organização, que é essa prateleira. Os sapatos já ficam aqui bem organizadinhos, mas eu vou dar uma dica para você que não tem uma prateleira dessa em casa. Então, bora lá! Cuida! O primeiro passo é tirar todos os sapatos para fazer a limpeza. Então, eu vou tirar tudo, vou colocar aqui no chão para a gente limpar e depois retomar aos lugares. Se você não tem uma prateleira em casa, se é no guarda-roupa, se é no chão mesmo, você vai agora limpar todos os sapatos da casa. Primeira coisa é tirar as meias, né? Se tiver sapato com meia, esses aqui não tem. Mas esse aqui tem, ó, que o sapato é do BRD para a escola. Então, tira a meia e põe para lavar. Eu vou usar uma misturinha para fazer a limpeza dos sapatos. Detergente neutro, junto com água normal. Aqui é água da torneira mesmo. Só vou misturar esses dois, ó, ingredientes pronto. Para eu fazer essa limpeza. E eu vou usar uma esponja. Esses sprayzinhos aqui é muito bom para ter em casa, para você fazer suas misturinhas. Eles custam bem baratinho, chega a custar um real, dois reais, naquelas lojas de utilidades. Agora vamos lá limpar os nossos sapatos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só a diferença. Esse aqui é o sapato que eu acabei de limpar. Só usei o detergente com a esponja, como eu mostrei um pouquinho. E esse é o sapato que está sujo. Olha só. E eu consigo limpar. Ó, dá para ver a diferença. Só com a esponja e com o detergente. Não precisa você ter um pezinho aqui, ó. Não precisa você ter muito produto para fazer limpeza na sua casa. Você pode usar aquilo que você já tem. Agora eles vão ficar um pouquinho no sol, só para pegar um ar mesmo, porque a esponjinha estava úmida, né? Não estava molhada, estava só úmida. Aí ele fica assim meio úmido. Vou colocar um pouquinho no sol. E já já a gente volta para colocar eles na prateleira. E eu vou dar a dica para você que não tem prateleira em casa. Nem todos os sapatos podem ser molhados, que é o caso desse aqui. Então, para tirar a sujeira dele, a poeira que tem em cima dele, eu só vou usar um papel seco e vou limpar esse sapato só com esse papel mesmo. Porque o material dele pode se prejudicar caso eu coloque água em cima. Por isso não vou molhar. Olha a diferença dos nossos sapatos. Dá para ver nítida a diferença de como a organização muda a vida da gente. Hoje não é dia de lavar sapato. Hoje é dia de organizar. Tira o que for para lavar e lava no período da tarde, quando tiver sol. Ou se você está assistindo à noite, amanhã você já lava os sapatos. Hoje é dia de organizar. Eu vi que esse aqui tem que ser lavado e esse aqui embaixo também tem que ser lavado. Mas não vai ser nesse vídeo. A gente está aqui organizando. Eu limpei os que tinham que limpar. Já pegaram o vento. Olha só, a cor da esponja. Você pensa que não tem sujo? Mas tinha sujo. E limpou tudo, ó. Depois que você faz a limpeza, que você tira e observa seus calçados, você vai ver que vai ter sempre algum ou alguns que vão ter que ser desapegados. Você vai ter que jogar fora ou doar para alguém porque você já não usa eles. Eu vou mostrar agora aqui os que a gente vai desapegar hoje. A dica agora para você que não tem aonde guardar os sapatos, vai ser colocar eles na gaveta. Eu vou arrumar aqui um pazinho para você ver como é que eu estou fazendo. Aí depois você faz do mesmo jeito. Vamos lá. Olha só a dica da gaveta. Na gaveta cabem vários calçados. Aqui são os do Luigi. Olha só. Aqui houve quatro, seis, oito. Couberam dez sapatos nessa gaveta. Ó, você coloca um pertinho do outro. E dá para arrumar. E dá para visualizar quando você quiser tirar um. Ó, vou tirar esse aqui. Peraí, vou tirar esse. Pronto, tirei. Esse aqui é só ajeitar. E quando eu for guardar de novo, o que eu faço? Coloco aqui dentro. Deu para entender aí a dica dos sapatos? Comenta aqui embaixo se você entendeu. Aqui tem sapato que é para ser lavado. Eu só estou exemplificando para você. Depois que você limpar os calçados, você faz isso. Coloca eles em ordem. Aí, Carinha, eu cheguei do trabalho, meu sapato está sujo. Coloco na gaveta? Não. Tira para limpar. Aí depois guarda na gaveta. Aqui é uma opção mesmo para quem tem criança. E que a criança não suja tanto o sapato. Se for adulto, o ideal é que o sapato fique dentro de um saquinho. Para que não venha sujar os outros. Terminando o nosso vídeo de hoje. Hoje é o suelho. Tem que ser base à prova d'água. Já limpei todos. Desorganizei. Arrumei. Limpei. Já falei limpar, né? Agora é sua vez. Se você ainda não fez. Cuida. Vai limpar seus sapatos. Desapega daqueles que você não usa mais. Desapega daqueles que estão muito sujos. Daqueles que estão rasgados. Daqueles que faz um tempo que estão no guarda-roupa. Faz um tempo que estão na prateleira. E você nem lembra mais que eles vestiam. Ou será o tempo de você voltar a usar. Aqueles que você não usa há muito tempo. Né? É o momento de refletir. De você parar para pensar. Poxa vida. Eu preciso de 20 pares de sapatos. Eu preciso de 20 pares de sandálias. Será que eu preciso? Será que você precisa? Pare para refletir. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou. Deixe teu joinha abençoado. Se ainda não deixou. Comenta aqui embaixo. O que você está achando. Dessa nossa série de vídeos. Amanhã eu volto. Com o nosso terceiro dia. Organizando a casa. Em 31 dias. Você já venceu. Dois dias amiga. Cuida. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Ah. Convida uma amiga. Para vir aqui para o nosso canal. Envia esse vídeo. Para alguém que você acha que precisa melhorar. Envia esse vídeo. Para alguém que você ama. Envia esse vídeo. Para uma amiga. Para a sogra. Para a vizinha. Para a colega do trabalho. Bora lá. Convida pessoas. Para vir fazer parte da nossa família. Estamos bem pertinho. De fazer 15k aqui no Youtube. Amiga. Nos segue também no Instagram. Que é esse aqui. Um casamento em construção. Que eu estou lá diariamente com você. E a gente se vê aqui. Nesse mesmo canal. Amanhã. Cuida. Tchau.